Na reunião de 17 de agosto, a Comissão de Meio Ambiente deu parecer favorável a dois projetos de lei. Além da proposta que trata do Programa de Conscientização sobre Proteção Animal, os parlamentares aprovaram o projeto que autoriza a implantação do Programa Escola Sustentável na Rede Municipal de Ensino da Cidade. De autoria do vereador Wesley Casaforte, do PSB, esse projeto prevê implantar nas escolas a coleta seletiva, o estacionamento de bicicletas, horta coletiva, além de estimular a educação ambiental com ações para economia de água e energia elétrica e redução de emissão de carbono. O presidente da comissão, vereador Edmilson Dupsol, destacou a relevância do programa. Estar cada vez mais na ordem do dia, nós temos essas preocupações em relação à questão ambiental. E a escola acaba sendo o ambiente propício para poder levar para as crianças, levar ali para os estudantes, essa possibilidade de, desde pequenos, já terem contato com essa matéria de educação ambiental na prática, com coisas práticas do cotidiano deles. Veja a questão do lixo e da importância de reciclar o lixo. Nós só vamos conseguir fazer com que isso aconteça a partir de um convencimento de alguns membros da família. E a criança sempre está mais disposta a colaborar. Então, se a gente conseguir conciliar isso pela escola, com certeza ela vai chegar falando em casa para o pai, para a mãe, ajudando a organizar. Então, esse projeto de lei é um projeto importante, tornando as escolas do município, as que já existem e as próximas, já adequadas a esse projeto. Por isso que nós, pela importância da matéria, pela importância da questão do meio ambiente, optamos pelo parecer favorável. Legenda Adriana Zanotto